Olá, como é que você está? Finalmente a gente chegou, segundo os movimentos pró-direitos humanos, no melhor mês do ano, que é o mês em comemoração a todas as formas de amor. Um mês do orgulho gay. No entanto, muita gente não conhece os fundadores dessas ideias na idade moderna que a gente vive hoje. Pois bem, para não ser injusto, eu vim aqui trazer alguns nomes para a gente reforçar o que eles realmente criaram nesse mundo mau onde muitas pessoas sofrem discriminação pelo fato de querer apenas amar uma pessoa do mesmo sexo ou se vestir com roupas que não cabem ao conceito social que ela realmente vive. Bom, talvez pareça exagerado da minha parte, mas a gente precisa conhecer de onde veio isso. É por isso que eu vim aqui trazer o nome de algumas pessoas importantes que provavelmente você aí gay ou você aí travesti ou transexual provavelmente não conheça. Eu até trouxe aqui o Digne Puff para homenagear, porque o Digne Puff é rosa, né? Ninguém sabe se ele é homem ou mulher lá no Pokémon, mas enfim. O primeiro nome que eu quero trazer para você é Magnus Richterfeld. Magnus Richterfeld esteve ali muito ativo na República de Wilma, ali a partir de 1919, quando ele criou o Instituto de Sexualidade, mas ninguém sabe que Magnus Richterfeld já fazia experiências com pessoas. Uma dessas pessoas foi chamada de Dora Richter, que passou por uma vaginoplastia. Consequentemente ou coincidentemente, ela morreu depois de alguns anos, na idade de 42 anos. Um pouco estranho, né? Também sabe-se que Magnus Richterfeld fazia parte do bando dos Fermes, que era o bando que lutava contra os Purchas, um grupo de homossexuais, eram grandes homossexuais que existiam ali na República de Wilma. E adivinha quem era o cabeça dos Purchas? Nada mais, nada menos que Hickley. Bom, a gente sabe que foi por causa de Magnus Richterfeld, que era um homossexual assumido, que promovia todo tipo de desconstrução ali na sociedade alemã, que foi responsável pela ascensão do Hickley, também o homossexual que usou da propaganda para criminalizar todos os judeus, até porque Magnus Richterfeld era um judeu e social-democrata, promovendo todo tipo de perversão. E aí, a população, na sua maioria conservadora, enganada pelas doutrinas de Hitler e pela propaganda dele, obviamente, resolveu apoiar o lado de Hitler, demonizando todos os judeus, né? Você sabe aí que existem muitas estratégias dentro disso, mas que ninguém conta para você. Então, quando alguém chamar você aí de fascista ou nazista, pelo simples fato de se conta essa agenda LGBTQZ66, conte essa história para ele ou leia meu livro, né? Que eu deixei disponível lá muitas informações a respeito disso. Bom, outra pessoa que provavelmente aí você que é um trans novo aí na área, não conhece, é sobre Alfred Kinsey. Alfred Kinsey escreveu dois livros que se chamam Comportamento Sexual Masculino e Comportamento Sexual Feminino. Mas ninguém sabe que Alfred Kinsey usou como base para os seus experimentos pessoas que foram abusadas sexualmente, né? Ninguém sabe disso, mas eu estou aqui falando para vocês. O próprio diretor do Instituto Alfred Kinsey, lá em Inidós, confessou isso em 1995, até porque Alfred Kinsey registrava tudo isso através de vídeos, né? Com financiação da Fundação Rockefeller. Até os próprios que pertenciam à Fundação Rockefeller, naquela época, ficaram escandalizados com o que Kinsey vinha fazendo. Coincidentemente, Kinsey morreu em 1956 com doenças sexualmente transmissíveis. Mas os depoimentos que a gente sabe da equipe de Kinsey é que, na verdade, Kinsey queria promover todo tipo de perversão na sociedade e que ele apoiava coisas como zoofilia, incesto e principalmente a pitofilia. Mas ninguém conta isso para você. Até porque, naquela época, a sociedade americana não expressava o que os dois volumes dos livros de Alfred Kinsey diziam sobre a sociedade americana. Tudo aquilo era mentira. No entanto, isso foi amplamente promovido com muito dinheiro da Fundação Rockefeller, né? Outra coisa que você não sabe é que Alfred Kinsey colheu as informações dos seus experimentos ali para colocar no seu livro de Fritz Baruzek, que também era um pesquisador nazista, lá nos guetos de Varsóvia. Então, quando alguém chamar você que você é fascista, até porque o cara do bigodeu, ele não era fascista. Ele era socialista, né? Você sabe disso, mas talvez o nosso amiguinho transexual ou o amiguinho que apoia, que é gay ou que apoia todo esse movimento não é muito letrado em história. Pois então, sabe-se também que todos os crimes de Kinsey foram encobridos pelaquela ascensão dos movimentos que eram pró-pitofilia que se instalaram em organizações internacionais, as conhecidas como ONU, UNESCO, UNICEF e outras mais. Será talvez por isso que a ONU hoje apoia a masturbação de criança e o sexo consentido de uma criança de 5 anos com um adulto? Bom, fica aí a pergunta, né? Obviamente, eu sei a resposta, mas você aí que pertence a esse movimento deveria se questionar sobre isso, até porque você defende os direitos humanos. Mas que direitos humanos? O direito de um criminoso ter relações sexuais com uma criança, né? Fica aí a pergunta, né? Até porque a gente vê até chefes de Estado aí promovendo isso. Bom, outra coisa que você não sabe lá quando aconteceu a Revolução Gay em Nova Iorque, tem até filme do Netflix sobre isso muito coavente, você não sabe ali que naquela área de Stonewall era onde acontecia todo tipo de crime, crime de tráfico de seres humanos, crimes sexuais, exploração sexual infantil e por aí vai, né? Até um símbolo grande disso foi Masha Johnson. Quem foi Masha Johnson? Porque ela foi achada boiando morta na Baía de Hudson, lá em Nova Iorque. Ela também pertencia a esses movimentos aí de liberação sexual. Mas o que ninguém sabe é que esses ativistas estavam conectados aí com esses aí que eu sempre afirmo que promove até hoje, e o seu legado promove até hoje a dofinia. E o importante que a gente não pode esquecer, dentre vários outros hoje aí que surgiram com a doutrina Kinsey, é John Money. John Money que quis provar que uma criança tinha toda a influência do meio social quando fosse para escolher a que gênero ela ia pertencer. Foi ele que fez aquelas experiências com gêmeos da família Harmon, do qual foi cometido todos os crimes sexuais que você possa imaginar contra uma criança, né? A ideia do doutor Money foi promovida amplamente, como se isso fosse ciência, até ele realmente ser desmascarado. No entanto, após a sua morte, em 2006, ele recebeu honrarias do Instituto John Hopkins. O que a gente vê aqui é um sistema se delineando em prol crimes sexuais. Não é à toa que a Alemanha diminuiu a pena para pessoas que foram encontradas com pornografia infantil. Não é à toa que a Irene Monteiro, quando então ministra da Igualdade aqui da Espanha, criou uma lei do qual privilegia criminosos sexuais. Essa mesma ministra da Igualdade, ela disse que uma criança de 5 anos tem o direito de escolher com quem ela vai ter sexo, incluindo com adultos. E aí a gente vê todo um sistema formado para satisfazer os desejos de criminosos sexuais. É um sistema realmente macabro e muito bem elaborado a partir de Alfred Kinsey, porque foi a partir dos conceitos de Alfred Kinsey, aquele que estava conectado com Fritz Baluzek, lá do Natismo, aquele que também pegou os estudos de Michael Schifferfeld, que também estava ali na República de Vilmar, Barra, Alemanha, para promover todo tipo de perversão. É isso você que é um transexual novo, ou um gaysinho aí que apoia esse tipo de crime. Quem pensa que é realmente por direitos humanos está muito enganado. E esse produto inserido na sociedade hoje é tratado como um mês do orgulho, em prol de todas as formas de amor. Mas isso é mentira e a gente está cansado de denunciar isso. Então, ao invés da gente comemorar o mês do orgulho, a gente realmente tem que parar para pensar e lutar contra essa agenda macabra que tem colocado em risco a vida de crianças, mulheres. Existe sim a promoção de crimes contra as pessoas. Então, compartilhe esse vídeo e me ajude a aprender justamente o que é o mês do orgulho. O mês de junho, né? Tá bom? Tchau! Tchau!